Namastê, você também está legal, eu quero saber e eu sei que a minha voz está horrorosa de taquara rachada mas afinal de contas você tem que dar um crédito porque eu estou na Nova Zelândia e aqui está frio pra caralho você não tem ideia de como eu fico contente de poder trazer você para viajar comigo vou ser honesto eu às vezes sou um pouco relaxo, porque eu viajo muito mas de vez em quando eu tenho preguiça de ficar ligando a câmera acontece, porque às vezes em algumas viagens eu quero só descansar mesmo eu preciso relaxar, desligar da vida só que dessa vez eu tomei vergonha na cara já falei isso no meio do vídeo e resolvi trazer você comigo pra gente conhecer, pra gente se encantar pra gente ficar deslumbrado com a Nova Zelândia a Nova Zelândia basicamente é composta por duas ilhas ilha do norte e ilha do sul claro que tem as coisinhas aqui, enfim, pra tudo quanto é lado mas é como a gente divide a Nova Zelândia e eu já estive nas duas ilhas e assim, eu gostei muito só que dessa vez, como o meu tempo foi curto foi só de uma semana eu tive que escolher então eu preferi voltar pra ilha do sul que é o lugar que eu gosto mais da Nova Zelândia mas no norte você tem coisas muito legais a capital Wellington fica lá a cidade mais famosa, que é Auckland, fica lá você faz alguns passeios onde você acaba vendo águas vulcânicas você acaba conhecendo um pouco mais a cultura é muito legal além de conhecer o seriado dos filmes Senhor dos Anéis tem coisas muito legais pra fazer lá mas o sul tem todo um charme e eu adoro só que dessa vez, quando eu cheguei na Nova Zelândia já comecei a fazer tudo errado porque fazer cagada faz parte da minha vida quer saber por quê? dá uma olhada namastê oh, is it wrecking? I hope so namastê bitch, você tá vendo? você tá legal, eu quero saber e olha, deixa eu já te falar uma coisa pensa numa pessoa burra pensou? então, multiplica assim por 10 pensou? ó aqui ó estou em New Zealand Queenstall e eu vou mostrar tudo pra você e a primeira coisa que eu queria te mostrar por que que eu tô falando de pessoa burra? eu vou ficar 4 dias na cidade de Queenstall e depois eu vou viajar pelas adi... 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 adjacências você entendeu? mas enfim buquei um apartamento aqui porque eu não gosto de ficar às vezes em hotel você tem essa possibilidade enfim só que eu me enganei e eu buquei um apartamento pra mim com 3 quartos então, olha só o apartamentão que eu tô aqui esse aqui é o primeiro quarto quando você chega o corredor aí tem um tipo de uma mini cozinha tá vendo? aqui ó uma cozinha atrás de mim aí tem essa sala de estar tá vendo? e um outro quarto então é muito espaço só pra uma pessoa mas como você sabe, né? meio tapado então olha só isso aqui tá preparado? atenção olha a minha vista fala a verdade não é demais? olha isso olha lindo demais, né? olha eu acho que eu vou querer morar aqui pra sempre, viu? com uma vista dessa você não precisa de mais nada, né? mas é claro que eu nem vou ficar nesse hotel apartamento o dia inteiro vou acordar de manhã vou pegar minhas coisas e vou embora vou caminhar enfim eu já tive aqui Queenstall é uma das minhas cidades favoritas no mundo só que antes quando eu vim pra cá eu não gravei nada agora eu tomei vergonha na cara e falei ah, deixa aí eu gravar, né? e sempre que eu tiver oportunidade eu vou mostrar pra você os lugares que eu gosto, tá? então quer saber um dos meus lugares favoritos no mundo? Queenstall esse lugar divino e é isso namaste bitch não tem jeito tem que ser Ererson pra fazer essas barbaridades enfim acabei pagando esse apartamento pra uma pessoa só mas no final das contas eu acabei aproveitando um dia dormir num quarto outro dia dormir num outro enfim ficava andando feliz e saltitante peladão pra tudo quanto é lado isso não tem nada a ver e abafa mas se você então tá interessado em saber como é que foi esse meu passeio pela Nova Zelândia eu também te recomendo que você acompanhe uma série de vídeos que começa a partir de agora e é muito fácil se você quer acompanhar o próximo vídeo dá uma clicada aqui e depois quando você acabar de assistir esse vídeo você vai acabar assistindo esse aqui que você clicou se você não conseguir clicar já sabe qual é a mágica é só apertar no link que aparece aqui embaixo na barra de descrição bom, então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência a gente se vê num próximo vídeo namaste bitch tchau tchau Goodbye.